Gente, me mostrar o que eu tô fazendo aqui pro caldo, olha. Eu coloquei aqui pra fritar o bacon, dei uma fritadinha no bacon, mas não deixei ele ficar muito crocante não, gente. Ele tem que ficar macio, mas fritinho. Aí agora eu acrescentei aqui lombo salgado e carne seca. Eu já tinha dado uma escaldada nesse lombo e nessa carne seca, tá gente? Você dá uma escaldada, uma fermentada nele, senão vai salgar o seu caldo. Aí agora eu tô deixando fritar, você vai deixar fritar bem. E por último eu vou colocar a linguiça, tá? Por último eu vou colocar a linguiça, a calabresa já tá toda cortada aqui, ó. Tá toda cortada em cubinho aqui, ó, estão vendo? Ó, toda cortadinha em cubinho. Cortei três linguiças a calabresa grande. Aí tô fritando aqui. Deixar fritar bem, quando ele já tiver num ponto assim a carne estiver macia, fritinha e bota a calabresa, que a calabresa frita mais rápido. E aqui, ó, meu celular tá descarregando. Aí que eu já cozinhei toda a minha ervilha. Ui, caiu. Caiu a concha. Bota numa pia, meu filho. Aí que eu já cozinhei toda a minha ervilha. Olha como é que fica, igual uma sopa mesmo. Desfez toda, tá vendo? Olha, panela grande. Tem quatro pacotes de ervilha aqui, tá, gente? Aqui ainda tá bem grosso. Na hora a gente bota mais um pouquinho de água. E pro tempero dela pra dar o gosto, olha. Alho, gente, confoca bastante alho. E aqui vai levar caldo, quinoa, de bacon e de costela pra dar gosto. Junto com o alho e junto com o salgado também que dá um gostinho. Aí depois de tudo misturado, a gente vai ver se tá bom de sal. Né? Porque o bacon é salgado, a calabresa. Aí a gente vai ver se tá bom de sal. Se por acaso não tiver, aí a gente acrescenta um pouquinho de sal. E se a gente achar ainda que tá um pouco sem gosto, que é a hora que acontece. Fica um pouco sem gosto. Aí você soca mais alho, pega mais uns quatro, cinco dentes de alho e soca. Dissolve o quinoa ali junto com o alho. E joga no caldo e vai misturando até dar o gosto. Ele fica delicioso, gente. Daqui a pouco eu venho mostrar mais um pouco pra vocês. Gente, botei aqui em fogo baixo. Botei um pouco mais de água. Pera aí, gente. Meu celular tá carregando. Ali já tá quase no ponto que eu quero, olha. Já joguei a linguiça. Aí o que eu fiz aqui? Eu já dissolvi, já joguei aqui dentro um caldo de bacon e um caldo de costela. Pra dar mais gosto nessa minha carne. Aí eu já vou jogar essa carne pra cá. Eu vou jogar essa carne do jeito que tá aqui. Com tudo pra... Pra essa bacia aqui. Tá? E aí depois eu vou fazer a parte do alho. Eu vou dourar o alho. E... Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então, gente. O que que eu fiz? Joguei lá na panela lá. Olha. É... Já joguei o salgado pra ali. Experimentei. Não tá salgado. Ainda não pegou muito gosto. Então agora, ó. Dois caldos de bacon. Eu vou dissolver. Deixa eu ver mais pra cá. Meu filho tá filmando pra mim. Eu vou dissolver dois caldos de bacon aqui, ó. No próprio... O alho que tava socado, ó. Aqui na panela que eu tirei de salgado, ó. Porque tá com gosto, né? Pra aproveitar aquela gordurinha que fica do bacon, olha. Na própria panela aqui, eu vou... Eu vou derreter esse meu alho. Dois caldos de bacon, tá? E botei um pouquinho da tua cebola bem picadinha, olha. Eu vou só dissolver isso aqui. O que que eu vou fazer? Com a ajuda de uma concha, eu pego daqui e jogo pra lá. Só um minutinho que vocês vão ver. Então, gente, agora eu joguei, olha. Eu joguei pra cá. Joguei um pouco dali pra cá pra poder pegar bem o gosto aqui. Eu vou soltar bem esse fundo aqui dessa panela, ó. E vou jogar pra lá de novo. Então é só isso. Não tem mistério nenhum. Se achar que ainda não deu gosto, suficiente. Você soca mais alho e faz a mesma coisa. Dora o alho e dissolve um caldo de quinoa. É a sua preferência. Tá de bacon, de costela. Pra dar o gosto. Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês o final. Gente, eu achei... Assim, já deu um gosto. Mas ainda tô sentindo bastante o gosto da ervilha. Então eu soquei aqui mais uns quatro dentes de alho, olha. Os dentes tá pequenininho, então... O segredo é alho mesmo. O mesmo que dá o gosto é o alho. Vou botar aqui pra dourar. E vou botar mais uns dois caldos de costela. Não tá salgado, tá, gente? Porque é muita quantidade. Se eu for fazer em casa, menos quantidade. Uma ervilha só. E você toma cuidado pra não salgar, tá? E você vai experimentando. Eu vou botar dois caldos de costela e vou experimentar. Porque o gosto, assim... Já tá dando um gostinho. Mas ainda tá bem forte o gosto da ervilha. Mas daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês. Então, pra finalizar agora, tá pronto. Deu certo, gente. Gente, mais uns quatro dentes de alho que eu botei. Dois caldos de costela. Deu o ponto certinho. Não tá salgado, nem sem sal. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo. Tá muito gostoso. Só deixar dar uma fervurinha aqui. Vou desligar, olha. Encheu bem a panela, ó. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo, olha. Olha a cara disso, gente. E na hora de servir, se a gente estiver muito quente... Se você for servir pra aniversário só naquelas com um pouquinho de isopor, hein? A de plástico não aguenta. Derrete. Tá? Se você for fazer pra sua família, você pode botar no prato, né? De vidro. Porque fica bem quente mesmo. Pra aniversário com um pouquinho de isopor. Aquela lá. Eu mostro lá em cima do meu armário. Olha lá. Aquela lá. Isopor. Tá? Tá? Tem que comprar daquela. Tá uma delícia, uma beleza. Agora eu vou deixar ferver. Eu vou tirar daqui. Porque eu vou fazer o meu cachorro quente. Beijinho pra vocês. Gente, acabei de gravar pra vocês a receita aqui do meu caldo. Olha como é que ficou. Acabei de gravar pra vocês. Depois eu vou postar aí no canal a receita do caldo. Já fiz o caldo. Já fiz a canjica. Já mostrei pra vocês. Agora eu vou partir pra fazer meu cachorro quente e minha torta. Porque já são quase três horas da tarde. Daqui a pouco eu vou ter que parar pra arrumar a mesa lá em chebola. Já cortei um pouquinho de coisa ali do cachorro quente. Tá? E tá assim. Daqui a pouco eu gravo mais alguma coisa pra vocês. Beijo.